Olá, minha amiga, olá, minha amiga, tudo jóia? Nícolos, mais uma vez com vocês aqui e hoje nós vamos falar sobre um famoso controlador feedback, feedforward, bem importante, principalmente esse termo feedforward, que vai trabalhar com a nossa tentativa aqui de eliminação dos nossos desvios causados aí pelos desvios de carga, o nosso famoso termo regulatório. Vamos dar uma olhada aqui um pouquinho na teoria de como funciona isso? Vamos aqui conosco, vamos lá no nosso PowerPoint, vamos conosco. Então, pessoal, aqui a gente tem a descrição do diagrama de blocos de um sistema control formado por um sistema feedback, então vamos lembrar que aqui a gente tem o desvio, do nosso setpoint, tá jóia? Então, a comparação desse desvio do setpoint com a relação entre o desvio da minha saída, né, vezes a leitura do meu sensor, né, que tá aqui, então, que é onde a gente tem na parte, então, o nosso desvio do nosso erro, né, desvio do erro do setpoint, tá jóia? Alimentando, então, o meu controlador feedback, que, então, é alimentado, então, pensando nessa linha aqui direta ao nosso elemento final de controle, a saída do elemento final de controle, nós temos a variável manipulada, que altera o meu processo, tá jóia? Então, esse aqui é o ciclo basicão do nosso controlador feedback, ó, o back tá aqui, ó, no nosso feedback negativo, tá jóia? Porém, o nosso sistema, ele pode ser, né, com acontecer os famosos distúrbios de carga, né, então, a gente tem uma variação aqui, né, um sinal de desvio de, no nosso processo, que vai ter uma modificação no nosso processo, no evento, uma função, né, de transferência aqui de distúrbio, que será somado à nossa saída no nosso processo, tá jóia? Então, a ideia é colocar um termo aqui adicional, onde eu vou ter, percebo, um novo, né, um segundo sensor que vai ler, exemplo, digamos, a temperatura de entrada dos reagentes dentro de um reator, né, que a saída, vamos pensar isso aqui seria a temperatura de saída do meu reator, tá jóia? E implementar um controle feed forward. Para quê? Eu quero que, dado que eu tenha um desvio de carga, esse meu sistema elimine esse meu sinal de distúrbio, tá jóia? Então, vamos ver aqui alguns, né, vamos pensar aqui matematicamente como essa união de todas essas funções de transferência, tá jóia? Então, o que a gente tem? O desvio do meu sinal de saída, então, aqui, ó, o meu y de s, né, o desvio da minha função de saída, é igual, ó, eu tenho ms vezes o meu processo, né, então, ms, o meu, minha variável manipulada, o desvio da variável manipulada, vezes o meu função de transferência do processo, mais esse sinal, que é o meu distúrbio de carga, vezes a minha função de transferência desse meu distúrbio, tá jóia? Da mesma maneira, então, essa minha variável aqui de saída, né, variável manipulada, é igual ao c de s vezes o elemento final de controle, tá jóia? O meu c de s, que tá aqui, é igual à soma desses dois, né, então, um c vindo do controlador feedfort, mais um c vindo do meu controlador feedback. O meu c do meu controlador feedfort, vai ser, então, o meu desvio de carga, vezes a minha função de transferência do sensor, vezes a minha função de transferência do meu controlador feedfort. Como, então, a mesma coisa, o meu c f b, né, que feedback, que a gente chamou, vai ser, então, o desvio do meu erro, vezes a minha função de transferência do controlador feedback. E, por último, nós temos, então, que o nosso desvio do meu erro de setpoint é igual ao meu desvio de setpoint, menos y de s, vezes o sensor feedback que a gente tem. Então, nós temos o conjunto de equações, o que eu vou fazer é o seguinte, ó, eu vou substituir, exemplo, aqui no m de s, essa equaçãozinha aqui, ó, vai vir aqui, jóia? A mesma coisa, o c de s, eu vou substituir aqui de baixo. Vamos ver todas como que a gente vai fazer? Então, vamos lá. Vou pegar a primeira equação, substituir aqui no m de s, o que? C de s, jóia? Vezes o elemento final, jóia? Então, isso aqui é o m de s. Continua o processo aqui. E eu vou fazendo todas essas substituições, usando aquelas formas que estão no slide anterior. Jóia? Então, eu estou fazendo simplesmente as substituições. Vejam que agora eu vou ter um termo, né, desse lado da equaçãozinho aqui, que vai aparecer o y de s também, né? Então, eu tenho tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da equação. E o que eu vou fazer é passar todo esse termo para o lado esquerdo, jóia? Então, temos agora aqui os nossos equações, né? E temos a equação final. Jóia? Legal vocês fazerem isso na mão, pega um papelzinho, faz com calma, olha cada uma dessas equações que eu estou fazendo, manipulação algébrica simples, legal? Então, o que nós temos? O termo final, então, o desvio da minha função, né, da minha variável de saída do meu sistema, ele é a união de dois termos, um termo chamado supervisório, né, esse termo aqui, que vai multiplicar, então, o meu desvio do meu setpoint, então, se eu modificar o meu setpoint ou não, e um outro termo chamado termo regulatório, que vai ser multiplicado pelo meu desvio de carga, né, que a gente tem. Jóia? Que a gente está aqui, ó, desvio de carga, desvio de setpoint, desvio de carga, ok? Se eu pensar o seguinte, vamos imaginar um termo onde eu não tenha mudança de setpoint, então, não vou ter desvio de setpoint, portanto, o termo supervisório será anulado, e a minha equação simplesmente vai ficar que o y de s, então, o meu termo de saída, vai ser igual a d de s vezes todo esse termo regulatório. Só que o que eu quero fazer? Eu quero colocar um elemento, né, de controle feedforward aqui, ok? No qual, dado que eu tenho um desvio, ele consiga regular o meu sistema e fazer que eu não tenha distúrbio da minha variável de saída, y de s. Jóia? Portanto, y de s será igual a zero. Se eu pegar, então, todo esse termo, né, então, vamos pensar tudo isso igual a zero, eu posso pegar essa parte de baixo da equação e multiplicar aqui por baixo, vai ser igual a zero. D de s vai dividir, o d de s e o desvio não é igual a zero, então, nós vamos ficar com toda essa partezinha superior, né, o numerador do termo regulatório, ele vai ser igual a zero. E fazendo uma empolhação algébrica bem simples, nós vamos ter que o meu, né, a minha função de transferência do nosso controlador feedforward vai ser igual a menos a função de transferência do distúrbio do processo, dividido pela função de transferência do sensor feedforward, vezes a função de transferência do elemento final de controle, vezes a função de transferência do meu processo, tá, jóia? Então, desse meu sistema, este carinha aqui, jóia, vai ser justamente o meu controlador feedforward, legal? Então, essa é a parte matemática que tá por trás, então, né, do nosso sistema e a gente agora precisa resolver este carinha. Então, vamos lá com o nosso Python script e ver como que a gente vai trabalhar com isso, jóia? Então, o que nós fizemos aqui, pessoal? Trabalhei, mesma ideia de sempre, instalando a biblioteca control, importando as nossas bibliotecas principais, né, e aí eu defini agora as minhas funções de transferência. Então, o meu processo, eu defini primeiro como um sistema de primeira ordem, KP dividido por tal S mais 1 e, em seguida, transformando isso num sistema de primeira ordem com o tempo morto através da associação em série do nosso sistema de primeira ordem e o nosso delay aproximado através de uma aproximação de padé. Jóia que já fizemos, ok? Com isso, temos a mesma ideia, ó lá, a nossa resposta do nosso sistema em malha aberta. Legal? Pessoal, aqui eu determinei todos os outros elementos do nosso processo, tá joia? Então, se a gente pensar novamente lá no nosso PowerPointzinho, ó, cada um desses, dessas minhas funções de transferência, jóia, menos, né, os dos controladores que a gente vai ver em separado, então, o do processo, do elemento final de controle, dos sensores feedback, feedforward e do meu distúrbio de carga, todos eles foram trabalhados através de um sistema, né, de primeira ordem com o tempo morto, no qual, então, eu tenho que definir o ganho, jóia, que tá aqui, o tal e o delay. Nesse caso, eu coloquei um elemento final de controle ideal, onde nós temos um ganho igual a 1, um tal igual a 0 e um delay igual a 0. Porém, esses valores podem ser alterados de acordo com a necessidade de vocês, jóia? Percebam que, nesse caso, a função de transferência final vai ser igual a 1, como esperado, jóia? Da mesma maneira, eu tenho um distúrbio, e nesse distúrbio, neste caso, eu trabalhei com um ganho igual a 1, um tal igual o tal do meu processo, para esse caso específico, e um delay igual o delay do meu processo, jóia? E aí nós temos a nossa função de transferência dos nossos sensores, percebam que eu também coloquei um sensor ideal, com ganho igual a 1, um tal igual a 0 e um delay igual a 0, transformando, então, a minha função de transferência do sensor num valor de ganho unitário, 1, ok? Então, a mesma coisa para o sensor feedforward. Pode ser alterado? Pode ser alterado, jóia? Temos o nosso controlador feedback, trabalhado da mesma maneira que a gente fez sempre, aí estão os ganhos, o tal i e o tal d, e o nosso feedback controller, agora sim, está o nosso ponto interessante, jóia? O nosso feedback controller, de acordo com a nossa fórmula, que a gente já viu, então, no nosso slide anterior, vai ser essa formulinha aqui, ó. A função de transferência do distúrbio, né, menos, né, a função de transferência do distúrbio, dividido pelo sensor feedforward, né, a função de transferência, vezes a função de transferência do elemento final, vezes a função de transferência do meu processo. Jóia? Com isso, então, nós temos o chamado controlador feedforward dinâmico, onde nós temos uma função de transferência complexa, muitas vezes até difícil de implementar, porém, difícil de implementar no controlador, lá na prática, né? Agora, matematicamente, ele é super simples de trabalhar, essa que foi a minha função de transferência final calculada, tá joia? Porém, em muitos casos, nós temos o nosso função de transferência, exemplo, do nosso sensor igual a 1, do final de elemento, do elemento final de controle também igual a 1, e nos casos aonde o tal, né, o tempo característico do meu distúrbio, ele é muito parecido, né, muito próximo, ou praticamente igual ao tal do meu processo, e o delay da minha função de transferência do distúrbio é muito parecido, é muito próximo ao delay da minha função de transferência do processo, nosso sistema fica reduzido ao ganho, tá, do nosso distúrbio, menos o ganho do distúrbio dividido pelo ganho do meu processo. Percebam que agora o meu controlador feedforward passa a ter simplesmente um ganho, muito parecido com um ganho proporcional do nosso controlador feedback, porém, nesse caso, ele estará sendo multiplicado pelo desvio de carga, perfeito? Com isso, nós temos o termo regulatório aqui, ó, esse termo regulatório é exatamente igual ao nosso termo regulatório deste nosso PowerPoint, tá joia que a gente tem, ok? E aí nós podemos analisar um degrau, joia, do nosso, da nossa unitário no nosso desvio de carga. Percebam que de acordo, né, e que a gente consegue, que é o esperado quando a gente implementa um nosso controlador tipo feedforward, dado uma função degrau no nosso desvio de carga, nós não temos desvio na nossa saída, tá joia? Então, ele consegue compensar perfeitamente. Percebam que para que isso aconteça, nós precisamos ter uma análise correta de todos os delays, de todos os, né, o constante de tempo, né, de forma correta em nosso ganho do nosso bloco, né, da nossa função de transferência do distúrbio. Esse é um passo que muitas vezes na prática acaba sendo um pouquinho complexo da gente analisar, não impossível, mas mais difícil, joia? E aí nós temos o nosso termo supervisório e análise do nosso termo supervisório. Então, aqui nós temos a resposta dada a uma função degrau para o nosso desvio, né, de setpoint. Tá joia? Então, a mudança no setpoint, exemplo de um grau aqui. Aumentei um grau no valor desejado na saída do meu reator. Tá joia, pessoal? Então, este é o nosso sistema feedback, feedforward. Muito legal de ser trabalhado e implementado. E aí vocês, né, legal vocês fazerem o paralelo, entenderem um pouquinho como que é a vantagem da gente utilizar, né, o nosso controlador feed, né, forward no nosso processo, em vez de simplesmente ajustar os parâmetros KP, tal D e tal I do nosso controlador feedback usando os termos, né, regulatórios, né, nos nossos metodologias de termos regulatórios que a gente já viu nos ajustes de controladores. Tá joia? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Lembrem sempre de compartilhar esse nosso conteúdo. Espero que mais pessoas possam ser atingidas e possam aprender um pouquinho mais como usar Python em sistemas de processos químicos. Beijo, até a nossa próxima aula.